Estamos todo mundo reunido, agora a festa é grande Aqui ó, a serviço do rei, prioridade aqui Dando glória a Deus Aqui a Eliane Salles, Nara Ellen e Lucas Impedito Gente, nós estamos aqui em Urupá, a cidade delas duas né Eu tô tão feliz, tá sendo uma festa maravilhosa Benção de Deus, nós estamos cantando Mas tá bom demais Vamos cantar né gente Vamos cantar primeiro a Eliane Nós começamos com a Eliane agora, da Nara Ellen Depois prioridade, Eliane Com exclusividade Vamos lá, forte hein Nara Ellen Essa canção é linda, linda, linda Eu não sei viver sem o teu amor Eu não sei cantar se não for pra ti Pois tu és o ar que eu respiro, ó Deus Tu és a razão da minha adoração Eu não sei viver sem o teu amor Eu não sei cantar se não for pra ti Pois tu és o ar que eu respiro, ó Deus Tu és a razão da minha adoração Deixo tudo, tudo no teu altar Minha prioridade hoje é te adorar Santo, santo, santo Santo é o Senhor Deixo tudo, tudo no teu altar Um adorador Deus não rejeita Um adorador Deus não rejeita Santo, santo, santo Vem quanto a glória faz meu coração queimar Aleluia 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 A minha adoração, o meu louvor É propriedade exclusiva do meu Senhor A minha vida é dele, tudo é pra ele Pra sempre é o amor Adorarei meu salvador A minha adoração, o mundo é louvor É a propriedade exclusiva do meu Senhor A minha vida é dele, tudo vai pra ele Pra sempre eu adorarei meu salvador Pode adorar Glória a Deus, Deus abençoe Glória a Deus, fechou, Paz Simão